Hey! Olha você aí! Meu nome é Henrique Medeiros e hoje é dia de pegar isso aqui e colocar aqui. Então, vamos lá? Mudança de plano, naquele lugar que tem umas conchas. Acabou rasgando o nosso caiaque, então o que eu vou ter que fazer é consertar e depois aqui nesse lago que é muito mais fácil. Eu também vou aproveitar essa mudança de plano e pescar um pouco, vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa aí. O furo tá aqui e aqui o pet pra reemendar, vamos ver o que vai dar. Pronto, agora eu já colei, a gente tem que esperar 30 minutos, tem uma vara já posicionada aqui, vamos ver se a gente pega alguma coisa, algum peixe de fundo e com a outra eu vou brincar aqui com o meu equipamento light, com um pouquinho de isca artificial. Vamos ver se a gente pega alguma coisa. A primeira parte inflada, faltam cinco mais. O caiaque tá inflado, agora bora botar lá no lago. E aí, mas tá cheio de lana, o tênis já tolou. Vamos lá, vamos lá, bora botar lá, bora botar lá no lago. Depois da dificuldade de entrar, estamos aqui, no meio do lago, e olha como essa água é transparente. E aí, olha como essa água é transparente. Hoje eu tenho três objetivos aqui, pegar um Sunfish, um Blue Girl e também um Bass, vamos ver o que vai dar. Vamos soltar ele, até mais amigão, e vamos ver o que mais que a gente pega. Mais um danadinho. É um bagunça. Esse aqui já é um Blue Girl, ou um Sunfish, eu vou ver o nome certinho, coloco aí no vídeo para vocês. De volta para a água. Vai lá, amigão. Vamos continuar. Mais um rapazinho aqui. Terceiro do dia. Vamos soltar ele. Vai lá, amigão. Bora. Vamos continuar tentando aqui. E nada do Bass. Esses peixinhos estão com tudo. Vai lá, amigão. Bom, começou a chover e eu tive que correr para casa. Infelizmente, do nosso objetivo, a gente cumpriu dois, o Blue Girl e o Sunfish. Faltou o Bass, eu fico devendo. Vamos ver se a gente arma outro vídeo de pescaria com uma outra atividade para ir lá pegar o Bass. E é isso. O vídeo de hoje fica por aí. Deixa aí um comentário se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Que a chuva está apertando. Eu vou ter que correr para dentro. Valeu, galera. Nos vemos na próxima semana. Abraço! Obrigado por assistir ao nosso canal. Caso tenha alguma dúvida ou queira dar alguma sugestão, deixe um comentário.